oi ah, chega, cansei usa o outro, você vai precisar, você vai ficar cego depois de saber isso aqui hoje é dia de reagir a comentários aleatórios daqui do meu canal começamos o vídeo muito bem, como está aí na sua quarentena uma bosta, eu sei, a minha também mano, eu andei vendo alguns comentários e eu resolvi gravar a minha reação e tudo mais na vida, eu acho que vou ter que ficar desse lado porque vocês também tem que ver junto comigo e rir junto comigo que só deu pra eu rir mesmo assim não deu pra fazer muita coisa, então eu vou tentar reagir a isso porque eu já esqueci de tudo e vamos que vamos tipo esse que não tem nome, porque não tem nome, tá gosto muito de você Jack Rizzolio que agora é o novo nome Jack Rizzolio, se você não sabe Jack Rizzolio nunca teve esse nome na verdade o nome dele é Jack Rizzolio Rizzolio Meu Deus Cadê as corpipastas? Tá aí as corpipastas estão de férias pra você que fica aí comentando querendo Jack rir de novo Jack Rizzolio outra vez estão de férias, por quê? porque eu não tô nem aí, quem manda nesse canal sou eu na verdade eu cansei de corpipastas essa é a verdade então deixa pra lá, mas tá aí, estão de férias Maria 77 Murilo o nome do Crepepasta não é Rizzol, é Felipe ele sempre disse isso nos vídeos que o nome dele é que o nome dele é Rizzol mas não, é Felipe eu sou Felipe eu sou Felipe Grego eu não sei onde é que foi que essa pessoa que tipo de maconha essa pessoa usou que tipo de droga ela usou, fumou, cheirou, pra falar que eu disse nos vídeos que eu sou Felipe Neto ela deve ter visto do Rapture Friends não sei, não sei ela deve ter visto do Rapture Friends que eu chamo você de Flippy é Flippy, eu não chamei de Felipe você tá tentando dizer que na verdade é quando eu falo que eu sou o Flippy que é o ursinho verde que tem um demônio dentro do corpo eu não sei ou que, ah sei lá mano eu não tenho mais tolerância suficiente pra isso eu não sou Felipe tá, é Rizzol Pamela Amorim você homem ou mulher? segura meu pintinho e rodo tá aí não interessa o que eu sou já cansei de falar isso mano nossa que curiosidade que vocês tem meu Deus, credo Abraão Aleves Alaves sei lá, que nome mano cuidado com o vírus se você fica doente eu moro de verdade porque eu sou uma pessoa pessoa boa dá uma dica pra vocês antes de comentar qualquer coisa na internet olha se você tá escrevendo direito porque senão você vai parar aqui sabe, tá vendo? comentário idiota comentário tudo errado isso faz meus olhos sangrarem eu tenho vontade de ficar cego cadê meu óculos de cego? cadê meu óculos de cego? isso faz eu ficar cego agora eu tô cego tá vendo? vai dar uns comentários desse jeito aí que coisa ridícula tudo bom eu vou fazer o resto do vídeo assim Amos 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 todo nome idiota só pode eles não existem é você tem razão eles não existem que pena tô nem aí que bom que não existem ainda bem eu não ia querer acordar e dar de cara com o cara totalmente queimado faltando uns pedaços de pele com um sorriso de fora a fora deve ser horrível a imagem Ana Cláudia Faria o JFF deve ser de F ele é um palhaço ele é legal manda salve melhor essa merda desse português antes de escrever obrigado salve quer dizer acho que você pediu pro Jeff te mandar salve mas ele não tá aqui no momento então eu te mando salve salve tenho vontade de morrer às vezes fazendo essas coisas na moral Zeldreams o campo de maconha do Flippi se você não viu o vídeo é o que tá acontecendo acho que parte 3 eu também estava lá no bosque eu estava de Flippi Flippi não é Flippi Flippi e eu tava no meio do mato no meio da moitinha e com certeza a pessoa tava se referindo a isso e tudo mais tá aí eu fiz pro ARD é eu realmente fiz pro ARD prometi que não ia usar drogas e não uso tá Fã do Hetzel Gregory comentou apareceu aqui Ana Beatriz Hetzel joga Free Fire tá aí joguei mano na moral eu não gosto de jogos assim sério eu tenho muita preguiça e eu passo muita raiva jogando jogos de tiro e tudo mais eu gosto de jogos de simulação mas de preferência que eu posso dirigir aí eu gosto bastante é muito legal ficar atropeloso é mais divertido isso eu tima isso eu tima nossa mano nossa meus olhos velho vocês gostam nossa mano fica cego vocês gostariam de ter uma filha as as sina você assassinou meus olhos depois disso eu vou usar meu óculos aqui ó você assassinou meus olhos mano que português horrível velho nossa gente presta atenção na hora de escrever velho nossa olha eu fico triste com isso mano de ler absurdos desse tipo escreve tudo errado velho rangel deve ser isso Andrade não parece não parece o Jeff e nem o Elis Jack e esse português não parece português parece qualquer outra coisa menos português eu já posso levar um tiro na minha cara depois disso né não ainda não tem na tua Isabelle Ribeiro Jeff você parece um jacaré se não sabe o que o pior de tudo isso o pior é saber que eu não sou pago pra isso mano eu ganho uma merreca pra tolerar esse tipo de coisa mano tenho vontade de apagar meu canal as vezes só não vou fazer isso porque vocês tem que me tolerar se não olha nossa não sei que nome é esse toru alguma coisa toru o general rete ta feliz eu acho que seria o general rete ta feliz nossa ele é muito lindo cara mas general qual sua bela ideia para exterminar a rasa humana eu quero exterminar todos que escrevem errado não na verdade não mas eu não tenho ideia para exterminar a raça humana até porque por que que eu faria isso para a câmera de conversa já ta acontecendo isso na verdade o coronga ta ai já fazendo isso então pra que que eu vou perder meu tempo sair da minha casa nesse frio esse frio quantos graus você fez hoje? olha uns 13 hoje de manha tava 13 graus e eu to to com frio mano foi pior que ontem que tava 10 eu to com muito frio você acha mesmo que eu vou perder meu tempo saindo de casa pra simplesmente sabe? não não vou fazer isso não eu não vou perder meu tempo fazendo isso mano que se foda todo mundo por que? vick dias cara o rete parece o aizawa quando eu percebi isso eu fiquei tipo ah que fofo já viu já um cosplay um cos pobre meu de aizawa não muda nada é basicamente eu de barba e com 30 anos eu fico horrível e não é você não é a primeira pessoa que fala que eu pareço a aizawa tá? é outras pessoas já falaram isso já não sei se eu considero isso como uma elogia ou uma ofensa porque o cara não é vamos pro próximo ter le ter eu não vou ler esse nome tá aí esse nome aí vocês tão vendo se eu fechar meus olhos por por muito tempo posso ficar cego? é claro que você pode ficar cego vai por mim você pode ficar cego eu não creio por que eu to lendo essas coisas mano? você tá ficando cego de ler eu tô ficando cego de ler esses absurdos velho o cabelo tá lindo agora vai ser assim mano não sei que coisa nem meu cabelo mais quer saber dessa vida Maria Fernanda Cama 34 nossa que tamanho de nome vamos namorar você parece meu primo que medo que bom pra você que eu pareço pera você tem um fetiche em relação ao seu primo? alguém pode me dar um tiro na cara por favor? fica cego mas você ganha muito mais que isso mano eu já tenho já já sou comprometido já respeita a minha história velho CS bruto muito bruto você é um emo claro que não claro que não arruma esse cabelo arruma esse cabelo não vou arrumar essa merda não pera ai se me arrumou pronto você acha mesmo que eu sou um emo? olha pra mim você acha mesmo que eu sou um emo? acha mesmo você tem certeza que eu sou um emo? eu também tenho certeza que eu seja mas eu vou fingir que eu não sou mas você acha mesmo que eu sou? eu não sou um emo eu sou um emo não eu não sou uma menina eu sou uma menina eu não sou um menino eu sou um menino eu sou um menino eu sou o que eu quiser ser se eu quiser ser um pônei eu vou ser um pônei então você tá certo eu sou um emo carol carol fingeer finge pereira alguma coisa pereira eu aceito te namorar e você aceita? não não aceito te namorar porque eu já falei eu sou comprometido já tem um ano já que eu tô namorando não é possível que vocês não saibam disso relacionamento mais longo da vida dele não sei como é que a Bani me aguenta sério nem eu me aguento velho nem eu me aguento pior que isso daqui eu acho que foi em um post lá no tiktok de algum vídeo que eu tava de Jeff alguém pegou e deve ter comentado isso o Jeff não vai querer se namorar sério nem existe mano sei lá alguma coisa Hugo real previro o Jack risonho e o Jeff de quila eu prefiro que você estude português eu prefiro que esses cachorros calam essas bocas com muitos dentes meliodas brabim quinhentos e cê mano é cada um cara você pega qualquer mina que tu vê você é muito bonito em partes eu acho que talvez eu pegaria eu não pego qualquer pessoa até porque eu já falei falei que eu sou comprometido porque que eu pegar qualquer pessoa mano agora todo mundo me quer porque eu tô namorando mas antes que eu não tava quando eu não tava algumas pessoas ainda eu queria mas eu não queria ninguém eu sou foda você só caiu nessa sem querer ainda também né bem isso mesmo easy jam ah eu não sei o nome não como cê faz para ser uma creepypasta slenderman humm nossa não doeu acho que é melhor não 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 pode colocar o oco melhor é o slender aqui na imagem ainda bem que não tem olhos ele tem sorte de não ter eu queria também não ter não 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 queria ter olhos sinceramente joceneia nossa coitada joceneia gavron não sei te amo pena que você namora e eu sou uma menina tá se você tiver interesse em mim eu não aguento mais eu não sou pago para essas coisas não tá ai ó já respondeu ó por ter sua bone mano obrigado de nada isso eu teima ah mano nossa prefiro def embaixo o def é mais bonito def def ah sei lá mano não dá para ficar lendo esses nomes meu fio você deveria ficar alto você tá baixo você era alto você é falso oxe sabia que ele usa perna de pau para ser alto é o jack zonha usa perna de pau para ser alto ele não é alto é perna de pau aqui ó tá igual na imagem quem sou eu para discordar disso se tá assim é porque é verdade e dai que eu sou baixa mano maníaco qual o problema de eu ter uns 60 de altura se é que eu tenho uns 60 de altura eu não sei é que eu sei só o que você é então mas qual o problema hein o cabelo tá horrível velho o que é isso aqui mano o que é isso ah velho sabe é mágica mágica os três caçadores jack e johnny acorda não jack e johnny concordo se eu pode dar um tempo que tiago vavá não zoa meu nome beleza meu nome é jennifer mas tá escrito tiago como é que faz é mágica lucas merlin bom se eu fosse sequestrada eu ia matar essa pessoa com uma faca sem sentimentos uma faca sem sentimentos pera ai meu deus do céu o que tá acontecendo não 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 pera ai eu to bonito to bonito sem sentimentos uma faca sem sentimentos ta legal uma faca sem sentimentos mano sem sentimentos faca eu seria uma faca sem sentimentos porque toda faca tem sentimento agora se derrubar ela no chão ela vai chorar caique alguma coisa eu você ta me zoando você me ridiculo porque eu tenho 9 anos ai embaixo escuta aqui seu merda eu zoa qualquer um a hora que eu bem entender sabe porque? porque todo mundo aqui tem que ser zoado aqui é brasil me fala o signo de vocês me não falar me incendio mal o pior é que eu sou eu sou descendente de índio mesmo minha avó ela é índia ela é índia mesmo assim e tal mas não tinha necessidade de fazer cinema comigo mano eu sou de escorpião só isso só isso mesmo bom espero que você tenha gostado desta bosta deixa eu chegar mais pra cá espero que você tenha gostado desta merda desse cocô e é isso se inscreve aqui e deixa seu like pra me ajudar pra comprar meu pão de cada dia e talvez pra eu voltar com as próprias pastas também eu não sei mais o que eu quero da minha vida sinceramente mano esse óculos é muito lindo né eu fico muito gato é arrumando o cabelo e fica lindo olha o meu cabelo que coisa mais linda agora sim esses cachorros no fundo esses cachorros no fundo e tal até o próximo vídeo é nóis eu vendei a miçanga agora na praia não sei o que eu vou fazer da minha vida pra ganhar dinheiro não eu não sei o que eu vou ficar para você eu não sei o que eu vou falar não sei o que eu vou ficar eu vou ficar